Atenção, qual é o maior vilão que te leva ao condicionamento do seu financiamento imobiliário? Mas antes de nós iniciarmos o nosso assunto de hoje, roda a nossa vinheta. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao canal da Você com o Seu AP, um canal especializado hoje em financiamento imobiliário, uma área tão às vezes nebulosa, que poucas pessoas têm conhecimento e por ter pouco conhecimento, às vezes acabam fazendo coisas que vão trazer muitos problemas para a sua vida, contando que são aquisições a longo prazo, que vai demorar muito para terminar de pagar. Então, por isso você está no canal certo, ouvindo a pessoa certa. Você não me conhece? Muito prazer. Meu nome é Wagner, eu sou consultor imobiliário hoje especializado em imóveis no programa Minha Casa Minha Vida e também hoje sou corretor de imóveis e hoje tenho para você aqui grandes informações importantes para que você tenha conhecimento sobre essa área de financiamento imobiliário. Se você está aqui pela primeira vez, não conhecia o nosso canal, por favor, eu te peço, se inscreva. Muitas pessoas não sabem hoje que a Você com o Seu AP para São Paulo, Grande São Paulo, algumas cidades do interior, Belo Horizonte, ela vende imóveis com todo o nosso suporte. Então, você tem que espalhar essa notícia aí para esse pessoal para que eles entrem em contato conosco para adquirir o seu imóvel através da Você com o Seu AP. Nós somos uma empresa imobiliária. Não se esqueça, pessoal, curte também o nosso vídeo, deixa lá o seu like e compartilha com todas as pessoas que você conhece e que você não conhece também para que nosso canal possa crescer cada dia mais. Pessoal, hoje nós vamos trazer um assunto bem rapidinho para você. Isso, na verdade, é mais um esclarecimento, né? As pessoas, muitas vezes, têm o seu financiamento condicionado porque falta conhecimento. Então, antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre o que é condicionamento. Nós já temos vídeo aqui, mas às vezes a pessoa, como são vídeos antigos, a pessoa, às vezes, vem perguntando muito ali nos comentários, o que significa condicionar? É quando você tem já um comprometimento de renda da sua parcela de financiamento. O que é isso? A Caixa vai considerar 30% do seu salário bruto, não é líquido, é bruto. Ganhou 1.500 bruto, a Caixa vai considerar 30% daquele valor para efeito de parcela. Fez a sua análise, aprovou o seu financiamento em cima daquele salário sem você ter o quê? Nenhum comprometimento financeiro. O que é comprometimento financeiro? É alguma dívida que você tem que envolva o banco que está lá no banco, ou seja, financiamento, empréstimo, cartão de crédito, qualquer coisa ali, que vai dizer que você já tem desses 30% que a Caixa precisou considerar naquele período em que ela aprovou o seu financiamento, você já se utilizou. Porque eu sempre falo, pessoal, você vai assinar o seu contrato de compra e venda com o seu financiamento aprovado e depois de um tempo, que pode variar, você assina o seu contrato com a Caixa. Só que muitas pessoas já na primeira, antes de assinar o contrato de compra e venda, quando já faz ali a sua análise, ela já é condicionada. Por quê? Aí a gente vai ver o porquê. E o assunto desse vídeo é exatamente hoje e é exatamente isso. Pessoal, o maior vilão hoje que tem, eu digo assim, não é vilão, é aquela atitude que você toma sem conhecimento e sem saber que aquilo vai te prejudicar. É o gasto no cartão de crédito. Ah, mas como assim, Wagner? Cartão de crédito não é bom, movimentação, pago em dia, o score fica bom e tal. Sim. Mas se você está no intuito de fazer um financiamento imobiliário, se você fizer uma compra muito grande com parcelas acima de seis meses, a Caixa já vai ter acesso, porque ela vai ter acesso, porque está tudo no Banco Central, né, se você tirar o seu registrato lá, vai ter lá o seu, as suas dívidas, né? Ela vai dizer o seguinte, por exemplo, a pessoa ganha R$ 1.500, eu poderia, Caixa, comprometer, ter 6, 9, 12, 15, poderia comprometer 30% ali de R$ 1.500. Só que desse valor de 30%, ele já está pagando o cartão de crédito, vamos supor, 15% desses 30%. Então a Caixa vai entender que o seu potencial de pagamento não é 30%, que é o que ela pode comprometer, mais de 15% porque você tem uma parcela de cartão de crédito que já comprometeu os seus 15%. Tem até um tema de outro vídeo, que eu até vou falar aqui também, que é a pensão alimentícia. Pessoal, quem paga pensão nem tente fazer financiamento, porque já é 30% descontado direto da sua folha. A Caixa nem vai olhar. Olhou a pensão, já reprova direto. Porque se ela pode comprometer 30% e você paga 30% de pensão, para a Caixa você não tem condição de comprar um imóvel. Então já esclarecendo, dando só um parênteses aqui sobre esse... Mas vamos voltar ao cartão. Então a pessoa não entende. Por que eu estou falando que é o maior vilão? Não é o maior vilão em grau de importância, porque é claro que empréstimo também é um grande vilão, financiamento de veículo é o outro grande vilão, consórcio é um outro grande vilão, mas esse a gente considera porque as pessoas usam o dia a dia o seu cartão. Elas não fazem empréstimo todo dia. Elas não compram um carro todo dia. Então elas não têm muito... Então sabem que aquilo vai dar problema. Agora o cartão de crédito passa desapercebido. Vai lá comprar um iPhone, que custa 12, 13 mil reais. Vai lá fazer imóvel planejado. Vai lá já... Gente, se tiver comprometimento, você vai ser condicionado. Então não faça. Se você pretende fazer a sua compra, o seu financiamento imobiliário, não é parar de usar o cartão de crédito. Tem gente que me perguntou até, vaguei, recebi um cartão de crédito e nem desbloqueei. Vai atrapalhar o financiamento. Não, pessoal. E mesmo que você utilize o cartão, que você paga de 30 em 30 dias, não tem problema. E até o parcelado também não tem problema. Desde que não seja aquele parcelamento alto, que vai comprometer praticamente a sua renda, durante um ano. Porque hoje você sabe que no cartão de crédito, você tem possibilidade de fazer em 10 vezes, 12 vezes. Tem loja que faz em 24 vezes, se tiver o cartão na loja. Enfim, não faça. Porque você vai ser condicionado. Não digo nem reprovado. Até pode ser reprovado se realmente for os 30% de renda naquela compra que você fez. Mas se condicionar, vai tornar inviável. Por quê? Muitas pessoas não têm entrada. E quando condiciona e diminui o valor da parcela, automaticamente diminui também o potencial de financiamento em termos de valor. Se a financiar 200, vai financiar 150. Se a financiar 150, vai financiar 100. O que acontece com a entrada? Aumenta. Se você tem bastante valor de entrada que vai suprir. Essa diferença, ok. Mas não é o caso da maioria das pessoas. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Cuidado com gastos de cartão de crédito. E se eu falei, pessoal, já na primeira análise para rodar o CKQ. Sendo que o prazo entre a CKQ e a assinatura do contrato de compra e venda. E a assinatura da caixa também é um prazo de risco máximo. Se você mudar o seu perfil, principalmente na questão do cartão de crédito. Porque se você não assinou com a construtora e deu condicionado, ok. Agora, se você já fez o seu processo, já deu a sua entrada, comprar algo neste período até assinar com a caixa, e lá na caixa, a caixa vê que você comprometeu renda, pode dar tudo errado com o seu financiamento. Inclusive, você perder parte dos valores. Temos até um vídeo aqui no canal para você poder entender o que acontece quando você ultrapassa o prazo de sete dias o que você vai perder. Aconselho você a assistir este vídeo. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha te ajudado mais uma vez. Conto com vocês. Se você quer comprar o seu imóvel com transparência, segurança e informação, tanto dentro do programa como fora do programa Minha Casa Minha Vida, fale com um dos profissionais da Você Com Sua Pé. É muito simples. O nosso telefone de São Paulo é 011 931 476 862. Ou preencha o nosso formulário para que nós façamos uma simulação e possamos dar início à sua análise gratuita aí do seu perfil para o programa e também de qualquer outra compra que você queira fazer fora do programa. Ou imóvel de lilão, ou imóvel usado, ou enfim, todos os imóveis que você quiser aí comprar. Tá bom? Entre lá no www.vocecomseuap.com.br, preenche o formulário e nos envie, e nós vamos entrar em contato com você para iniciar o seu processo. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E eu espero todos vocês e muito mais pessoas nos vídeos que você compartilhar no nosso próximo vídeo.